Emília Araújo, a campeã do BBB de 7 e 17, entrega o que ela achou da vitória de Gleice, da alfinetada também na Ana Clara. O TV Fama encontrou com a vencedora do BBB do ano passado, Emili, e com a irmã gêmea dela, Mayla, durante a São Paulo Fashion Week. O que será que as duas acharam dos babados da última edição do programa, hein? Não tive tempo de acompanhar. Muito trabalho. Graças a Deus estou trabalhando muito, estou para cima e para baixo, não paro mais, estou muito feliz. Então fica aqui do lado da sua irmã. Gente, é mais fácil falar com vocês assim. Podemos dizer que vocês foram as primeiras a entrar, a primeira família a entrar no BBB? É verdade. Eu não tinha para pensar nisso. É, lembrei. Olha. Qual é o signo? Câncer. Câncer, é o meu câncer. Ninguém parou para pensar nisso. Ninguém comentou sobre isso, Everton. Mano bem, Cânceriana, mano bem demais. Não conseguiram acompanhar mesmo nenhum momento. Nenhum momento, mas eu fiquei feliz que uma mulher ganhou mais uma vez, eu achei muito bacana isso. Isso é bom. Você ganhou, você arrasou, né menina? Tá rindo. Calzei. Tô de bem, tô de bem com a vida. Calzou, já gastou tudo? Claro que não. Susto. Eu sou louca. Tô trabalhando para você cada vez mais. Isso é bacana, né? Vocês estão morando aonde? Aqui em São Paulo, no Rio? Um pouco em São Paulo. É no aeroporto. Vamos ver quem tá morando no aeroporto. No aeroporto. Isso também, né? Eu fico um pouco no Rio, um pouco em São Paulo, um pouco em Porto Alegre. Tô sem endereço fixo no momento. Ainda você escolhendo frutos do BBB. Graças a Deus, escolhendo os frutos. Escolhendo, inclusive, namorado. Agora tô solteira, mas a Amália é a rainha dos contatinhos. Ah, não. Eu tenho que dizer aqui agora. A Amália é a rainha dos contatinhos. Isso, gente. Eu adoro essa coisa dos contatinhos, porque eu também tô tolida como vocês. A Amália pode matar os contatinhos, viga. Adoro. Que história é essa de rainha dos contatinhos? Não, é porque as nossas fãs falam que eu sou a rainha dos contatinhos, porque é palavras delas, não minha, sabe? Eu não sou a rainha dos contatinhos. Porque elas julgam que muitos caras gatos ficam atrás de mim, enfim. E elas falam, ah, mas ela é a rainha, porque tá sempre um cara gato e tal. Mas e famosos? Dão muito em cima de você? É que a gente nem julga famoso ou não famoso. São pessoas normais. Você viu que você foi comparada com o Kayser? Ah, que superação. Eu vi no Twitter. É tua opção? Ah, que legal. Mas eu vi falando muitas coisas boas, muitos artistas falando do bem dele. Eu vi muita coisa. Agradecada também da Gleice Tegani. Achei incrível a mulher ter um... A gente não sabe muito dela, a gente não sabe mais o que aconteceu lá. É, mas então a gente achou legal que foi uma mulher. É. Que ela ganhou. É. Inclusive, menina, a Ana Clara passou você dos seguidores, você viu isso? A menina que era youtuber. É mesmo? É. Mas eu, tipo, eu tenho seguidores reais no Instagram. Seguidores que curtem tudo, que acompanham tudo. Então eu tô terceira com os meus, quero mais. Acho que os delas não são reais. Não, mas... Eu nem sei quantos ela tem. Quantos ela tem? Menina, deixa pra lá. O meu só tem 10, viu? Só até mesmo tem 10, viu? É, então eu valorizo muito isso. Carreira artística, não pensar em seguir atriz, novela, cimenta? A menina tá estudando. Eu tô estudando pra isso. Eu quero seguir na dermaturgia, eu quero seguir no entretenimento. Eu vou trabalhar com isso com certeza. Teatro. Tô fazendo curso de teatro, coaching, fono, tô fazendo muita coisa, tô estudando bastante. É bem amplo esse meio, né? Mas seu contrato com a Globo acabou? Eu não falo sobre contrato. TV Fama sabe de tudo, a gente que não sabe de nada. Não, então, Nunda, isso você não comenta? Não, mas eu tô estudando, tô trabalhando bastante pra alcançar todos os meus objetivos. Diga uma coisa, por que chegou ao fim o seu relacionamento com o amigo do Ney? Migs, você tá cortando. Tá cortando a barra. Tá cortando. Para as mínimas, hein, TV Fama. Para as mínimas. Será que o bof não era tão bom? Não comendo sobre vida pessoal, só sobre vida profissional, gente. Isso é muito chique. Eu tinha um sonho de falar isso. Não viu? Para falar sobre mim que é mais interessante. É verdade. Obrigada, viu, meus amores. Sucesso lindíssimo. Obrigada. Ok, ok. Essa é para você que está de olho no TV Fama. Não se esqueça de dar um like aqui e curtir o canal oficial da RedeTV aqui no YouTube.